E aí Matisse, e aí Matisse, e aí Matisse, e aí Matisse, sarra pulando, e aí Matisse Convoca as danadas, dona Maria sua filha tá bem, dona Maria sua filha tá bem Rabale, rabale vai Tchaca tchaca na bu, tchaca da novinha, tchaca tchaca na bu Tchaca da novinha, tchaca tchaca na bu Tchaca da novinha, tchaca tchaca na bu Tchaca da novinha Convoca as danadas, dona Maria sua filha tá bem Dona Maria sua filha tá bem Rabale, rabale vai Rabale, rabale vai Rabale vem Rabale, rabale vai Rabale vem Rabale, rabale vai Rabale vem Tchaca tchaca na bu Tchaca da novinha, tchaca tchaca na bu Tchaca da novinha, tchaca tchaca na bu Tchaca da novinha, tchaca tchaca na bu Tchaca da novinha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchaca da novinha